Agro, do campo pra você. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Seja muito bem-vindo ao Agro, do campo pra você, um programa do sistema CNA Senar. Você vai conhecer a história do Adalto. Ele começou na profissão como estagiário no programa Ateg Universitária do Senar e hoje comemora o primeiro emprego. E mais, a entrega da Agenda Legislativa Agro 2024. Um documento elaborado pela CNA com os principais temas em debate no Congresso Nacional que impactam o setor e a sociedade brasileira. Então, seja muito bem-vindo ao Agro, do campo pra você. O programa do sistema CNA Senar está no ar. Em Rondônia, o programa de estágio da Assistência Técnica e Gerencial do Senar, a Ateg Universitária, tem aberto portas para jovens acadêmicos que buscam o primeiro emprego no agro. A seleção acontece a cada seis meses. Veja como funciona. A Adalto iniciou no Senar como estagiário. A oportunidade de acompanhar o ajudou a se identificar com a profissão e a encaminhar a carreira de subtecnista. Quando eu percebi que a inscrição tinha aberto, que era um projeto novo do Senar, né, pra estar contratando os estagiários aí, pra estar acompanhando técnico de campo, eu já corri, fiz minha inscrição, porque é uma oportunidade única, né. O estágio, ele trouxe pra mim muito aprendizado. Por quê? Eu passei a praticamente a ver o que eu queria pra minha vida futura. O sonho de estagiário passou a ser sonho de ser técnico de campo, infelizmente. Tanta dedicação deu resultado. Ele foi contratado e atualmente atende 30 produtores da região. Quando começou, tinha apenas uma motocicleta para visitas às propriedades rurais. E um ano depois, comemora a mais nova conquista. Hoje já vou conseguir comprar meu carro e conseguir atender meus produtores da melhor forma possível, livrar um pouco aí dos perrengues de estrada, barro, chuva, né. O Heber, que é atendido pelo Adalto na propriedade Estância Lopes, explica que o acompanhamento técnico ajudou a melhorar a silagem, nutrição e manejo do gado. Nós somos bem novos na atividade e a gente está colhendo um resultado até satisfatório. Além da realização profissional, Adalto mostra satisfação ao compartilhar e implantar o aprendizado junto aos produtores rurais. Você melhora a vida de um produtor, você traz um resultado, você aumenta a produção, né. Às vezes o produtor está sem direção. Teve produtor que eu cheguei na propriedade e tinha uma vaca, sabe. E hoje a gente já está com 10 vacas, já tem piquete, já tem silagem. Juliane acompanhou toda a evolução do Adalto durante a passagem pelo programa. Ela destaca que começar pela Téia Universitária, o estagiário já sai da faculdade com vantagem para o mercado de trabalho. O técnico, quando ele é contratado, começa a atender o grupo dele e passou pelo estágio, ele adquire uma maturidade profissional muito mais rápida. Ele tem uma segurança nas orientações técnicas também muito mais rápida. O processo seletivo da Téia Universitária acontece a cada seis meses e podem se inscrever acadêmicos dos cursos de zootecnia, agronomia, medicina veterinária, também engenharia florestal e de pesca que estejam nos dois últimos períodos da faculdade. Ao todo, são disponibilizadas 10 vagas e os selecionados recebem uma bolsa no valor de R$ 1.100. O José finalizou este ano o programa de estágio do Senar e comemora o avanço no currículo profissional. Ele conta como o treinamento ao lado de técnicos da cadeia de pecuária de corte e pecuária de leite serviu para agregar ainda mais conhecimento. Nós passamos a ter um ponto de vista técnico e gerencial muito grande. tanto da parte técnica, manejo de pastagem, produtividade e também a parte de gestão, lucratividade, margens, rendas. A Marta também foi aluna da primeira turma do programa em 2022. Ela estava no último período de engenharia florestal quando foi selecionada pelo Senar para atuar com assistência técnica e gerencial na produção de frutas e de Paraná. Foi muito enriquecedor. A pessoa, quando ela passa, o estudante, quando ela passa pelo estágio do Senar para ele ingressar como técnico é muito mais fácil. Ele já pega um pouco da parte prática, da parte técnica e também da parte gerencial. E o William deve ser o próximo produtor beneficiado pelo programa técnico universitário. A propriedade dele está pronta para receber o acompanhamento do técnico júnior Henrique e do estagiário selecionado. Então as pessoas para ajudar a gente seria maravilhoso. Ótimo. Com certeza. Com certeza. Muito bem-vindo. Vai ajudar, vai somar. Cada vez mais a assistência do Senar hoje nos ajuda a desenvolver melhor na atividade. Que a gente possa ajudar a enriquecer na formação desses novos profissionais e que eles possam estar atendendo os produtores no futuro com qualidade e tendo sucesso. E nessa nova etapa da vida, o Adalto revela o segredo para seguir em busca do sucesso profissional e alcançar ainda mais conquistas. Eu digo sempre, a gente, não só o estagiário, mas nós como técnico de campo, a gente tem que ser útil. Eu digo essa utilidade porque se você é útil a um técnico, você acaba que ele leva seu nome junto com o dele, que ele já está lá, né? Seu objetivo é chegar lá e ele também leva seu nome junto. E essa vai para você, produtor de café. Não perca a inscrição para o Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024 Cafés Especiais Torrados. Os interessados podem se inscrever em duas categorias, 100% café arábica e 100% café canéfora, conilon e robusta. O prazo vai até o dia 23 de abril. Para mais informações, acesse cnabrasil.org.br barra prêmiocafé 2024. A CNA reuniu parlamentares para entrega da Agenda Legislativa do Agro 2024. O documento elaborado pela Confederação apresenta os principais temas e propostas legislativas em debate no Congresso Nacional, que impactam os produtores rurais e a sociedade brasileira. Veja como foi. O documento apresentado possui oito pontos prioritários. Economia e tributação, meio ambiente, relações trabalhistas, produção agropecuária, infraestrutura e logística, tecnologia e educação no campo, relações internacionais e direito de propriedade. Falando de direito de propriedade, as propostas pretendem solucionar problemas como o do Distrito Irrigado de Baixo Açú, no Rio Grande do Norte. São 6 mil hectares de um projeto de uma vida. Áreas que antes eram parte do governo estadual e do governo federal foram disponibilizadas para que produtores rurais empreendedores comprem para produzir, arcando com os custos de irrigação. Mas há pelo menos dois anos, 100 famílias montaram um assentamento em parte dessa propriedade. A situação coloca em risco a produtividade de quem cultiva na área, como o produtor de bananas Michel Cosme. A gente tira o sustento de pessoas aqui, são em termos de 4 mil pessoas que vivem diretamente do projeto, e damos emprego a três municípios. A nossa esperança é que o governo entenda que projeto de irrigação não é lugar para sem terra. As propostas também objetivam o aprimoramento orçamentário do governo e o ambiente de negócios para auxiliar na gestão de risco, o que pode beneficiar produtores como o Alexandre Sensi, que planta soja e milho no Distrito Federal e tem convivido com os eventos climáticos cada vez mais recorrentes. Nós precisamos de um seguro rural na ordem de 3 bilhões de subvenção e é uma previsão para menos de 1 bilhão. Isso dá uma cobertura menor que 15%. A gente sabe que as condições de clima e as adversidades ou os extremos estão mais frequentes, fenômeno de El Ninho e Laninha mais curto um do outro, consequentemente há riscos maiores de safra e o seguro rural precisa estar atrelado no momento da compra do insumo. A realidade enfrentada pelo Michel no Rio Grande do Norte e pelo Alexandre no Distrito Federal é parecida com a de muitos produtores rurais do país. E pensando neles e em muitos outros desafios de quem vive do campo, a CNA elaborou a Agenda Legislativa Agro 2024, uma forma de cobrar e priorizar soluções e defender o agro brasileiro. O Congresso Nacional é hoje a instituição que melhor reflete o sentimento dos brasileiros e a que melhor equilibra os interesses que, na sua diversidade, precisam coexistir numa sociedade livre e progressista. A Agenda Legislativa do Agro 2024 foi entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira, à senadora Tereza Cristina, ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, bem como aos demais parlamentares presentes e aos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, após um painel de debate na Confederação. O deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, abordou categoricamente as questões fundiárias do campo. É justiça. É justo cumprir a legislação e fazer o que preceitua a nossa Constituição no artigo 231, deixar muito claro o que significa o marco temporal e deixar muito clara a necessidade de dar segurança jurídica aos nossos produtores. Entramos também com uma declaração de constitucionalidade para dizer que a lei aprovada no Congresso Nacional, por maioria absoluta, quase unanimidade do Congresso Nacional, é válida, é justa e é constitucional. E para o presidente da Câmara, a saída é o diálogo, de forma a alcançar um entendimento comum, sem conflitos. O que nós precisamos discutir são algumas saídas práticas. Onde é que nos divide, onde é que nos une, onde é que a gente pode resolver problemas. Eu acho que 8 milhões, 7 milhões de hectares, que é o que mais ou menos nós temos no Brasil, é suficiente para se fazer uma reforma agrária justa de pessoas que queiram trabalhar na terra e produzir na terra e acabar com esse conflito permanente de luta pela invasão de propriedades privadas, muitas vezes, quase sempre, produtivas. Quanto ao seguro rural, o ministro Fávaro disse que o governo se preocupa com a situação e que procura uma solução estruturante para a gestão dos riscos climáticos. Não tem mais a discussão se tem ou não tem interpédio climático. É o tamanho do interpédio climático. Então, chega um momento que eu vejo propício para a ampliação da base, para que todos os produtores possam contribuir com uma parcela mínima do seu orçamento de custeio, para que todos possam ter seguro. E ao ampliar a base, nós aumentamos a arrecadação e diminuímos o risco da seguradora e, portanto, as apólices vão ficar mais baratas. A senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, abordou sobre as questões de meio ambiente, as controvérsias e inércia dos estados na análise do Cadastro Ambiental Rural, que, segundo ela, é essencial para o pleno cumprimento do Código Florestal. Então, nós temos que autorizar os estados brasileiros a fazerem essas análises. E hoje nós temos inteligência artificial, nós temos aí algoritmos que podem ler, fazer essas análises. E todo dia eu estou vendo lá no Senado agora a legislação querendo só multar, querendo pegar as pessoas dano moral, enfim, aumentando as penalidades e não ajudando aqueles que estão ali a preservar. Nós temos aí o pagamento do serviço ambiental, nós temos uma série de legislação, mas o Código precisa ser implementado através dos CARs. A agenda elaborada pela CNA auxilia na construção do diálogo com o poder legislativo e promove um melhor debate em benefício do setor produtivo. Se todos nós seguimos esse guia, esse guia que está sendo apresentado hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos avançar muito. E quem ganha não é somente o agro-brasileiro, mas sim a todas as famílias do Brasil. No próximo bloco, você confere a segunda parte da nossa reportagem sobre a entrega da Agenda Legislativa Agro 2024. Não perca! E veja a nossa reportagem especial para comemorar o Dia do Pão Francês, um alimento bem popular e que, apesar do nome, foi inventado aqui no Brasil. Você acompanha tudo depois do intervalo. E aí, quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. E são os próprios produtores que vão contar essas histórias para você. Um dia meu pai reuniu os filhos e dividiu a terra que ele tinha. Na minha, caiu uma terra mais úmida. E o que mais a gente escutava é que a terra não produz. Até que um técnico nos ensinou o cenário. Ela me chamou a atenção, né? Porque toda aquela vontade... Quando o técnico falou assim, não, vai produzir, a gente respirou fundo e disse, agora é a chance. Aumentamos mais de dez vezes a produção leiteira. Em dois meses, nós olhamos para o outro sempre que não é bom permanecer aqui, porque aqui é o nosso lugar. Mudou muito a nossa vida. Hoje eu tenho orgulho de onde eu cheguei e da mulher que eu me tornei. É da minha família para a sua. Eu também sou agro Agro, do pequeno ao grande. Do campo pra você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. SENAR O Agro, do campo pra você, está de volta. E agora vamos acompanhar um pouco mais da cerimônia de entrega da Agenda Legislativa Agro 2024, promovida pela CNA. Confira os detalhes dos principais temas e projetos de lei que estão em debate no Congresso Nacional que impactam diretamente o produtor rural e toda a sociedade brasileira. A Agenda Legislativa Agro 2024, apresentada pela CNA, reforça o compromisso com a cadeia produtiva do agro junto aos parlamentares. A carga de impostos é uma das queixas mais recorrentes dos produtores rurais, o que também incide no aumento de custos e, consequentemente, na alta dos preços. O deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, defende que a matéria seja prioridade entre os parlamentares. O Congresso Nacional precisa parar suas atividades agora na segunda quinzena de abril e focar, exclusivamente, na conclusão da reforma tributária. O agro é um terço da produção de riqueza do Brasil de hoje e precisa ser respeitado com relação à sua participação, que também é fundamental dentro desse contexto de reforma tributária, mas estimulando, inclusive, a expansão do produto manufaturado O parlamentar Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, destacou a necessidade de mais agilidade e clareza nos processos de licenciamento ambiental. Garantir que empreendimentos e empreendedores sejam respeitados dentro do que uma lei lógica deve prever. A gente espera que hajam prazos, início, meio e fim, para análise do processo de licenciamento ambiental e que, objetivamente, o meio ambiente seja preservado e seja conservado. Depois de um 2023 marcado por invasões de terras, o deputado federal Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, reforçou o compromisso com a proteção ao direito de propriedade previsto na Constituição. Nós temos que trabalhar mais ainda contra essas ações de movimentos criminosos que usa de todas as táticas terroristas para invadir, para fazer o esbulho processório, para fazer o tumulto em cima de uma propriedade produtiva. Um ponto importante da agenda legislativa do agro é promover debates sobre as relações do trabalho no campo que garantam segurança jurídica aos empregadores rurais. O senador Jaime Campos, do União Brasil de Mato Grosso, propõe que uma nova ótica seja acrescentada ao debate no decorrer de 2024. Nós não podemos, de hipótese alguma, ter uma legislação trabalhista que possa ser perniciosa, sobretudo, ao empregador. De tal forma que nós temos que votar com esse debate para que possamos, de forma consensual, que seja bom para o patrão, mas também que seja bom para o empregado. Outro ponto importante é sobre a produção agropecuária. A CNA propõe novas normas que permitam o desenvolvimento do produtor brasileiro. O produtor de leite sofre a invasão do leite de Uruguai, do leite da Argentina no nosso país, com preço muito menor por um simples motivo. Tem um custo de produção menor que o brasileiro, então, essa conta não fecha e nós temos que ir juntos entender o que acontece para poder apresentar a solução. Quando o tema é infraestrutura e logística, a CNA promove livre iniciativa para atrair investimentos privados para a melhoria da armazenagem da produção e, principalmente, a integração dos modos de transporte. Para o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, há a necessidade de aperfeiçoar o escoamento da produção. É preciso que o governo tenha a responsabilidade de fazer investimento na infraestrutura, porque o governo arrecada muito com o agro. Um país com as dimensões do Brasil não podia depender só de carreta nas estradas. O Brasil tinha que ter mais investimento em ferrovia, nem se fala na questão de portos. Também na agenda, outra preocupação é com a educação, que proporciona mudança de atitude do produtor e do trabalhador rural que se desdobram para garantir alimento de boa qualidade aos brasileiros. A deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, reforçou o compromisso do sistema CNA-Senar com a educação. Aqui na CNA, junto com o Senar, a gente tem isso. Aqui nós temos cursos e capacitações técnicas para as mulheres, para os homens, para as famílias, cursos a distância, cursos gratuitos que fazem com que essa população do campo não deixe o campo. Isso mostra que quem cuida do campo cuida da cidade, porque a gente está entregando alimento, a gente está entregando oportunidade para essas famílias. O socorro aos produtores de leite também está entre as prioridades defendidas pelo senador Alan Rick. O parlamentar do União Brasil, do Acre, aponta a importância de parcerias estratégicas que favoreçam as relações comerciais com o exterior. Temos agora a crise do leite, foi inclusive citado aqui pela CNA, ações anti-dumping nessa relação comercial Mercosul com os parceiros Argentina e Uruguai. É importante que a nossa pauta continue positiva, mas é importante ajudar a indústria do leite no Brasil, que enfrenta uma crise sem precedentes, com queda na sua rentabilidade, com queda de produção e, obviamente, que enfrenta esses desafios e nós precisamos apontar os caminhos e ajudar nesse enfrentamento. A apresentação da Agenda Legislativa do Agro CNA 2024 busca atuar em favor do setor que é o grande motor da economia nacional. E para você que acabou de acompanhar como foi a cerimônia de entrega da Agenda Legislativa Agro 2024, agora é hora de conferir as principais ações da semana do sistema CNA-SENAR. Vamos à Brasília falar com Francisco Jordão. Olá, Francisco! Olá, Eduardo! Olá, você que nos assiste! A CNA promoveu uma série de encontros e reuniões com os integrantes das comissões nacionais da entidade. Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte tratou de temas estratégicos do setor. Já a Comissão Nacional de Aquicultura debateu a necessidade de um plano de ação para organizar demandas e definir prioridades. Na Comissão Nacional de Irrigação os temas foram os projetos prioritários para o desenvolvimento da agricultura irrigada no Brasil. Veja outras ações do sistema CNA-SENAR para os produtores de alimentos. Já a Comissão Nacional de Desenvolvimento da região norte tratou de vários assuntos como as perspectivas do setor para 2024. A Comissão Nacional de Novas Lideranças do Agro debateu os eixos de ação do colegiado e as iniciativas voltadas para a formação de líderes. E durante dois dias os presidentes e integrantes das Federações de Agricultura e Pecuária e das Comissões Nacionais da CNA também participaram de palestras sobre o cenário econômico e o mercado internacional e de reuniões de alinhamento com as diretorias e as mais diversas áreas da CNA. O Grupo Técnico Econômico da Confederação debateu o andamento da regulamentação da reforma tributária e de projeções para o setor. Em reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, a CNA destacou o papel do agro para conter a inflação em 12 meses. O presidente da CNA, João Martins, recebeu a embaixadora da União Europeia no Brasil para tratar de questões comerciais e outros temas. E o CNA promoveu em Brasília o Encontro Nacional de Coordenadores da Assistência Técnica e Gerencial. Essas e outras notícias estão no site CNA Brasil e nas redes sociais do sistema CNA Senar. Você sabia que um alimento tão presente na mesa dos brasileiros tem um dia especial só para ele? Pois é, estamos falando do pão francês, que apesar do nome é 100% nacional. O pãozinho de cada dia com um toque especial. Eu gosto dele da maneira mais simples, quentinho com manteiga na chapa. O clássico, né? Bem quentinho com presunto e queijo na chapa fica sempre uma delícia com o café acompanhando. O tradicional pão francês com café é uma dupla imbatível, mas tem gente que já prefere com suco de laranja. O segredo mesmo está naquele barulhinho que faz quando você dá a primeira mordida. É irresistível. Se eu te disser que existe um pão francês que custa 115 reais e que ele desafia todas as leis da panificação, pode ser servido como misto quente ou um simples pãozinho na chapa. Que tal conhecer os bastidores dessa receita curiosa? A ideia de criar o pão gigante foi do seu Ari, o dono desta padaria que fica na zona norte de São Paulo. Nós, como somos uma padaria da coxinha de um quilo, por que não fazer o pão francês que é tão amado dos paulistas, dos paulistanos? Grande, gigante. Aí surgiu o pão francês de cinco quilos. Representa mais ou menos quase cem pães franceses normais, que dá até para cinquenta pessoas comerem, não é verdade? Aí o pessoal vem com a família, é muito engraçado. Aí o pessoal tira foto e é uma brincadeira boa, bacana. Mas quem colocou a mão na massa foi o Francisco, padeiro há dezoito anos. Ele conta que precisou modificar a receita para chegar ao resultado desejado. É deixar um pouquinho a massa mais firme, entendeu? Ele vai em torno de cem gramas de sal, mais ou menos umas vinte gramas de açúcar, melhorador vai umas trinta gramas, entendeu? Porque é para poder a proporção ele não se crescer muito. Então em fermento é em torno de cinquenta gramas. Para o padeiro, as principais dificuldades surgem no manejo cuidadoso da massa e no momento em que o pão entra no forno. É meio difícil, mas dá um jeito que consegue. E não é só isso. Enquanto um pãozinho tradicional leva em média treze minutos para assar a duzentos e quarenta graus, o pão de cinco quilos demanda quase uma hora, com uma temperatura mais baixa, em torno de duzentos graus. Para poder ele fermentar umas quatro horas, ele vai levar mais ou menos uns quarenta minutos no forno, totalizando quase cinco horas para ele ficar pronto. E é depois de todo esse cuidado que vem a parte mais divertida, lidar com a reação dos consumidores. Dá para encarar um pão francês de cinco quilos? Eu encararia com força. Pela minha cara, eu amo pão francês, bem torradinho, com bastante manteiga, então para mim não ia ser uma tarefa difícil. Tudo começa com o trigo cultivado pelos campos país afora. Esse é um ingrediente fundamental para a fabricação da farinha, que vai na massa do pão. Mas também serve para alimentar a cadeia do agronegócio e gerar ainda mais empregos. Pão francês, pão de sal, cacetinho, filão. Em cada região do Brasil, ele é chamado de forma diferente. Mas no final das contas, a receita é a mesma, feito com uma massa simples de farinha, água, sal e fermento. E olha só, de francês, ele só tem um nome. A receita é brasileira e tão popular quanto o brasileiro que não resiste a uma boa fornada de pão fresquinho. No começo, assim, da vinda dos imigrantes para o Brasil, veio um chefe francês e que adaptou uma das massas da receita da França para fazer um pãozinho rápido e acabou ficando um pão gostoso que caiu no gosto das pessoas. Quase uma unanimidade na mesa dos brasileiros, o pãozinho tem um dia só para ele, comemorado em 21 de março. Como bom brasileiro, aquele pãozinho francês com ovo de manhã não dá para negar, acompanhando um cafezinho com leite é a combinação perfeita. Chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição, produtor. Para rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Até a semana que vem. Um oferecimento é a Decenar, o seu portal de aprendizagem. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jovem Pan News.